Boa, pessoal! Mais um vídeo aí começando, um outro projetinho aqui que eu acho que talvez seja fácil, talvez seja rápida, eu não sei. O fato é que essa bateria daqui, estou começando mostrando ela, ela é uma bateria de um aparelho da Sony, vocês já podem ver aqui, é um aparelho que eu, incrivelmente, eu consegui achar ele no Mercado Livre em 2011, por módicos R$190,00 na caixa, tinha duas baterias dessas duas com problema de memória, já não funcionava mais, e o aparelhinho simplesmente, ele dava um barulhinho e desligava, e foi vendido como peça decorativa. Eu estou falando aqui do Sony Aibo, o Aibo hoje, mesmo como peça decorativa, na época já, na época ele já era caro, devia custar uns R$2.000,00 como peça decorativa, e o cara ele vendeu na caixa, foi até incrível, eu sempre quis ter um Aibo, por conta de veículos não tripulados, quando eu fazia desenvolvimento para veículos não tripulados, em 2003, mais ou menos, 2004, eu tive muito contato com o Aibo, e com o ecossistema do Aibo, que ele era um veículo não tripulado, querendo ou não, um cachorrinho. E aí eu achei esse daqui, por módicos, R$190,00 na caixa toda, a caixa nova ainda, e quando eu botei para carregar, ele carregava e fazia um barulhinho e desligava. A bateria não aguenta mais, quando está assim, é que a bateria não aguenta mais. Entretanto, eu falei, pô, beleza, tinha duas, né, eu falei, vou pegar uma, vou mandar trocar as células, né, vou, 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 eles chamam, tem um nome para isso daí, vou botar aí na tela aí, eles, eles empacotam uma célula nova aqui, de bateria, e vai. Só que esse daqui é uma bateria com DRM, né, com, com uma bateria com proteção, né. Então, ela é, ela tem um software nela, tem uma plaquinha que fica aqui em cima, que é um software, provavelmente algum software que detecta que você trocou as células por não-Sony, ou pelo simples fato de, pode ser até mais simples, né, o fato de você ter desconectado a célula, ele já desconecta, já perde a carga, alguma carga que tem lá e acaba, né, aí você tem que mandar, tem um cara nos Estados Unidos que ele, ele recarrega isso daqui, coloca de novo, coloca a célula, fecha bonitinho e vai. Só que eu perdi uma dessas aqui porque eu fiz exatamente isso, eu fui na Sanfigenia e pedi para o pessoal lá, olha, solta aqui para mim e pô, boa. Eles não sabiam, eu também não sabia, achei que ia funcionar, não funcionou, né, quando eu perdi essa primeira, eu tenho case ainda, mas quando eu perdi a primeira, aí eu percebi que, aí eu comecei a correr atrás da informação, e aí eu descobri que era bateria DRM. Eu já tinha feito alguns hacks numa bateria antes do Palm Windows CE, que também tinha DRM, mas foi muito simples o bypassar, muito simples mesmo. Essa daqui é mais complexa, não é tão simples assim, senão o pessoal já teria feito. Só que tem um brasileiro, eu vou botar o link dele aqui, que ele recentemente fez uma ideia, meu, é ridícula, como que ninguém pensou nisso, né? O brasileiro pensa sempre fora da caixa, né, é isso aí que ele fez. Cara, ele abriu isso daqui, não tirou a bateria, ele não dessoldou a bateria, ele simplesmente abriu um buraquinho aqui, puxou uma fiação, né, ele não dessoldou a bateria, não mexeu nada, ele simplesmente fez uma ligação para ligar uma outra bateria externa, sai um fio daqui para outra bateria externa, que está num case provavelmente assim, e aí ele ligou o fiozinho aqui, ó, ele deve ter ligado esse fio, são quatro fios, né, porque essas baterias elas não são em... aqui está em paralelo, eu já comprei já certinho, ó, em paralelo. Na verdade eu vou ter que fazer ainda uma adaptação aqui, ó, que tem um... eu vou ter que cortar aqui, deixa duas em paralelo e duas em paralelo. Duas aqui em paralelo e duas em paralelo, e elas ligando em série para dar os 7,5, 7.4 volts. Então eu já comprei, então, e já estou trabalhando nisso. Mas voltando ao brasileiro lá, o que ele fez? Ele ligou uma paradinha dessa, fez lá dentro, soldou isso daqui lá na bateria antiga, no positivo e negativo da bateria, e fez essa jogada aqui por fora. É lógico, isso daqui ele botou para dentro do aibo, ele coloca lá, isso daqui fica na parte de baixo do aibo. Isso daqui ele botou bem na parte de cima aqui do aibo, fica por fora e ele fica... não fica escondido, mas ele colocou um paninho bonitinho, bem, bem... uma roupinha no aibo que escondeu isso aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Então eu estou esperando só chegar as baterias, né, desse modelo aqui, 18-650. E eu vou fazer isso daqui. Duas em paralelo e duas em paralelo, e uma ligando aqui em série. Vou ter que até cortar aqui, ó. Aqui e aqui embaixo. Deixa elas totalmente paralelas, vou cortar uma aqui e outra aqui. E aí eu vou fazer a ligação. Eu vou ter que puxar mais um fio para cá. Eu vou ver como eu vou fazer isso melhor. E aí a gente vai fazer esse experimento aqui e ver se esse aibo volta. Vamos ver. Espero que sim. Mas vamos tentar. É o experimento. O aibo, depois já já, nos próximos cortes vocês vão ver o aibo. Está novinho, novinho. Novinho mesmo, na caixa, com tudo bonitinho. E vamos ver se ele vai. Comprei em 2012. E agora a gente vai fazer finalmente ele funcionar. De fato mesmo, eu tentei na época, mas eu não contava com esse DRM aí. Tentei do modo mais simples. Depois eu vi que eu não poderia perder essa bateria aqui mais. É a única que me sobrou. Então, tem que ser com cuidado agora. Vai ter que ser com bem cuidado. Vamos abrir aqui também. Tem que serra, passar uma dremel aqui. E fazer uma jogadinha bem bonita para não perder. Vamos para os próximos cortes aí. Vamos ver se vai dar certo esse nosso experimento. Falou! Aí, pessoal. Outro corte. E a situação não é boa. Porque, olha só. Eu tenho dois packs aqui. Que é que eu insere em paralelo. E mais dois aqui em paralelo. Que até arrebentou aqui embaixo. Por quê? Porque ela corroeu. Ela estourou. Ela estourou aqui. Ela tem duas aqui que ainda estão ligadas. Que acho que são as principais aqui. Ela que ainda deve... Se tiver alguma corrente. Alguma energia nessa bateria aqui. Ela está alimentando. Essa outra daqui. Acho que era mais... É... É... Para... Dar uma carga extra para essa aqui. Ela fica ligada em série. É... Na verdade, está... Perdeu. Perdeu aqui. Perdeu um pack. E só tem um. Então, muito provavelmente, isso não vai funcionar mais. Muito provavelmente. Não sei mais o que fazer agora. Se eu tento. Se eu vou tentar. Assim mesmo. Que vai ser muito difícil conseguir. Bem difícil mesmo. Ou se... Sei lá. O que é de verdade. É que arrebentou. Estourou. Não presta. Acho que perdemos. Nosso amigo. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver se... Se consegue. Provavelmente. Se não funcionar. Eu vou ter que mandar essa placa aqui. Lá para os Estados Unidos. Para eles recondicionarem. Fazerem uma bateria nova. Vamos ver. É, pessoal. Infelizmente. Eu tive que remover aqui. E parece que... Se feito isso. O AIBO perde sua vida. A bateria perde sua vida. Essa é uma lenda. Que permeia os anos de AIBO. Porque ele é muito obscuro. O pessoal faz um hacking. Eu acho que eles até conseguiram regravar aqui. Tem gente que sabe. Mas isso ainda é um segredo. Os caras que sabem fazer isso. Meio que esconderam. E eu sei como ler os dados aí. De algum desses chips aí. Mas é só. De fato mesmo. Não sei como gravar. De fato mesmo. A bateria não presta. Então não tem mais o que fazer. Então. O que aconteceu? Que eu vi que um dos caras que recupera AIBO. Ele recupera. Mas ele fala pouco. É lógico. O negócio dele. E ele... Só que ele dá algumas dicas. E no site dele. No YouTube dele. Eu vi que ele desmonta. Ele montou lá. Ele mostra como desmontar. Só que ele faz o seguinte. Uma das informações que ele deu. Em uma das... Das perguntas ali no canal. Me deixou bem animado. Pelo seguinte. Ele estava mostrando como desmontar. E aí ele... As pessoas perguntaram. Mas e se remover? Não perde? E aí uma das respostas dele foi a seguinte. Se a bateria... Se a nova bateria que você estiver colocando. For a mesma amperagem. Você não precisa reescrever a EEPROM. Caso contrário. Você vai ter que reescrever a EEPROM. Para mostrar. Acho que é alguma informação na EEPROM. Para cheque. Eu acho que tem um software que fica checando a amperagem da bateria. Então você tem que atualizar a amperagem da bateria. E com base nisso. O que que eu fiz? Tirei. Falei. Agora não tem mais o que fazer. A bateria não presta. Então eu vou ter que... Não tem jeito. Na pior das hipóteses eu perdi a bateria. Mas aqui. Olhando aqui. É 7.42300 mAh. Esses quatro packs. Na verdade são... É um pack de... Cada um é 3.6 volts. Essas baterias. É 18500. É conhecida essa. É 18500. É aqui ó. 18500. E ela é conhecida. Eu tenho... Tanto é que eu coloquei há 20 anos. 15 anos. 10 anos atrás. Na outra era 20... É 18500 também. Só que a amperagem é 1400 mAh. Então como... O que que acontece? É 1400 mAh. Por quê? Porque cada uma dessas baterias é 1200 mAh. É 1400 mAh. Então vai dar 2800 mAh. Então essa daqui está em paralela. Dá 2800 mAh. Mas essa daqui dá 2800 mAh. Quando soma... Ou miliampere. Quando soma, né? Porque aqui é paralelo. Então soma. O miliampere. Então o que que acontece? Dá 1400 mAh. 1400 mAh. Fica 2800 mAh. Essa daqui também fica com 2800 mAh. Mas aqui ela vira serial. Então ela só aumenta a voltagem dela. Vai de... De... 3.2... 3.4... É 3.4? É isso. Vai pra... 3.2 vai pra 7.4. Então o que que acontece? Ela vira uma bateria de 7.4 a... Virou a outra. Virou a... 2.400 mAh. 2.400 mAh. 1.000 mAh. E a original dele é... É 2.400 mAh? Não. 2.800 mAh. A que eu fiz há 10 anos atrás ficou com 2.800 mAh. Esse é 2.300 mAh. Como o rapaz lá, ele falou... Ele que tem experiência nisso. Ele falou que... Não precisa gravar a EEPROM. E eu acredito que sim. Porque deve ser um... Não deve ser nada do outro planeta. Não deve ser um super hacking. Não deve ser nada. Nada que a Sony fez demais. Provavelmente ela tá checando voltagem, amperagem, alguma... Alguma coisa. Porque não existe nada de inteligente nessa bateria. Nada. A bateria não tem inteligência. Ela só é uma bateria com carga. Normal. O que teria de diferente pra esses EEPROM não conseguir funcionar com outras baterias? Só se ela estivesse checando algo muito básico, que nem a amperagem. Então provavelmente a outra troca que eu fiz não funcionou porque a amperagem queimou. A amperagem ela... Queimou não. Ela aumentou. Foi pra 2.800 ao invés de 2.300. E ela tava... Ali ela deve estar testando a amperagem. Aquele software que roda ali deve estar testando a amperagem da bateria. E aí ele não deixa funcionar uma amperagem diferente. Isso faz sentido. Agora... O que que eu vou fazer? Eu vou trocar. É que essa bateria não existe mais, assim... 1.150 amperes é impossível achar. Eu achei lá no Camboja, eu acho. Da Sony mesmo. Um 4. 4 PECs. E aí corre o risco de nem ser amperagem. Corre o risco de ser usada. Esse já tá estourado. Corre o risco de tudo. É lá do Camboja. Eu comprei. Eu achei na Shopee. Essa 1.800... É... 18.500. Só. As outras são genéricas que você acha em qualquer lugar. Mas é 1.200. A mais próxima que eu achei é 1.200. Só que eu não quero correr o risco. Eu já tinha pedido a 18.650. Da Samsung. 18.650. Eu já tinha pedido. 4. Porque eu não sabia dessa informação. Eu ia trocar por 4 dessas daqui. De 2.200. Eu não sabia nem que a amperagem pegava. Porque o rapaz do outro vídeo que eu falei anteriormente. Ele simplesmente deu essa informação. Você troca. Compra essa 18 aqui. E troca. Eu acho que ele fez isso aí. Meio que de alegre também. Talvez ele tenha até acertado na amperagem sem querer. Mas ele não explicou nada. Ou talvez ele saiba também. Mas pelo que eu conversei com ele no e-mail. Eu acho que não. Simplesmente ele falou que o segredo é colocar os fiozinhos. Somar. Colocar no lugar certo. Beleza. Talvez o pessoal estivesse pensando que manter essa bateria aqui. Ajude. Que é ela que... A inteligência está lá. Mas não está lá. Não tem nada. É só energia. É só um pack de energia. Então eu vou acreditar nesse americano. Que ele... Acho que é americano. Ele tem um... Um site só de recuperação de AIBO. E a informação dele é que se mantiver as células com a mesma amperagem, vai. Então a voltagem é menos. É lógico. E amperagem idem. Né? 2 e 300. Então essa daqui eu não vou usar. Eu vou usar para um outro projeto de Arduino. Eu estou com um projeto bacana de Arduino. Depois em breve vamos... É um projeto até comercial. Lá para frente eu vou atualizando no blog e vocês vão conhecendo ele. É bem interessante também. É... Está aqui. Então essa daqui eu vou guardar. Eu pedi outra pack que não é desse porque não acha mais. Não acha 18.500. Não acha com essa... De 1.150. Porque teria que ser 1.150. 1.150. Aí faria os 2.300 aqui. Né? Aí faria os 2.300 aqui. E aí mais 1.150, 1.150, mais 1.150. Em série aqui continuaria mantendo os 2.300, né? Seriam 2 em paralela de 2.300. Como ela entra em série aqui, ela mantém ainda a amperagem, mas aumenta a voltagem para 7.4. 7.4 aí. 7.3, 7.4. Por aí. Beleza. Só que não tem. Só que não tem. Mas eu achei a 18. Essa dali. Aquela ali. Eu achei ela com 2.300. Uma só. Uma dela. Só uma barrinha dela. Só uma célula dela. Já tem 2.300. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir essas 4, né? Que seriam... Que fariam 7 volts. 7.4 volts. 7.3 volts. A 2.300 miliamperes. Eu vou substituir por uma da 18... 18.650, eu acho, que é aquela lá. Eu vou substituir uma daquela de 2.300. 4 dessas daqui, que vão fazer 2.300, por duas daquelas. Cada uma tem 2.300. E aí eu ligo elas em série. Pego uma. Vou colocar uma aqui. Ela vai alimentar como se fosse essas duas aqui. Uma delas vai substituir essas duas. E a outra dela vai substituir essas duas. Elas ligadas em série. Em série aqui. Aumenta a voltagem. Então vai para 7.3 a 2.300. Então nós vamos continuar com 2.300. E 7.3. Se esse cara tiver certo. Esse circuito aqui vai detectar 2.300 miliamperes. E aí teremos o arbo de novo. Então esse vai ser o grande segredo agora. Vamos ver se funciona. Se funcionar. Vou colocar o esquema no meu site. Vou fazer primeiro aqui. E no meu site. Que tudo que eu estou falando que eu estou atualizando lá. Não estou atualizando nada. Mas eu vou atualizar em breve. Todos os artigos que saíram aqui primeiro. Serão atualizados lá. E aí eu vou botar o esquema desse aqui também. Esse daqui é um sensor de temperatura. Não sei como a gente vai lidar com isso. E a bateria também. Se eu vou mantê-la por fora. Vou fazer por dentro. Não sei ainda. A primeira coisa é fazer o seguinte. Ver se esse circuito ainda continua operacional. Se o rapaz estava certo. De a amperagem que é o que vale para esse cara daqui. Não deve ser nada inteligentíssimo assim da Sony. Não deve. Deve ser bem besta mesmo. Ela simplesmente colocou um pack de baterias que praticamente não existia na época uma amperagem. Já na época não devia existir amperagem de 1150 para esse tipo de pack da 1850. Não deveria nem existir. Ela criou dela. E aí era o segredo. O segredo é ela ofuscar a informação. E criou uma bateria com uma especificação só dela. Que só ela, se fosse seguir esse modelo ali, só ela teria. Talvez seja esse o segredo. Esconder pela falta de informação. Então vamos ver se vai funcionar. Esse é um grande projeto. É um projeto legal. Eu já pedi a outra bateria. Chegou essa daqui hoje. Mas aí analisando como... Quando eu abri, eu comprei, na verdade, antes de abrir. E aí eu falei, não, mas na pior de hipótese eu tenho outros projetos. Eu vou usar esse pack de baterias. Não tem problema nenhum. E aí eu... Terminou que eu... Eu... Não deu... Eu... Pesquisando. Na hora que eu abri isso daqui, eu vi que estava estourado. Eu falei, comecei a correr atrás do mesmo pack de baterias a 1150. Vi que impossível. Não existiu ou nunca existiu. Só a Sony fabricou isso. Então foi aí que eu comecei a ligar os pontos. Eu falei, ah, legal. Aí eu peguei a 18650. E vamos tentar com ela a 2,300 mAh. Vamos ver se é esse. Esse é o segredo. E aí, se for esse segredo, eu perdi o outro circuito de 10 anos atrás. Porque acho que estragou. Perdeu esse daqui. Quebrou. Não lembro o que aconteceu. Eu vou até tentar achar ele. Mas eu acho que ele não está mais entre nós. É isso aí. Vamos seguir com o próximo corte. Provavelmente eu já devo... No próximo corte eu já vou ter chegado as baterias. Eu já vou... Eu devo já ter feito a ligação aqui. Em série. Aqui para funcionar certinho. E vamos ver. Boa. Aí, pessoal. Eis a... Nosso segredinho. Aqui, ó. A grande jogada vai ser isso aqui, ó. 2.300 mAh. Como eu já tinha falado no vídeo anterior. 18650. Dos 2.300 mAh cada uma. Ao invés de 4. De... De... 1.150, né? Temos duas agora. E comprei esse carinha daqui. Que ele é tanto serial quanto... É... Paralelo. Vai depender de como você liga isso aqui, né? O segredo vai ser soldar um fio aqui. Nem precisa... Na verdade é só serial. Aqui vai ser só serial. Não vai ser mais paralelo. Esse daqui vai ter que estar ligado um aqui. Para ele ficar serial. Nesse outro aqui. E acabou. Mais simples até. Vamos lá. Vamos ver se funciona agora. Esperamos, né? Se essa informação for quente, boa. Se não, vou ter que... Terei mais bateria para outros projetos. E aí o ar não fica para enfeite. Vamos ver. É, pessoal. Situação não é boa. Fiz as ligações. Fiz uma... Eu não podia errar, mas eu errei. Não sei se comprometeu. Acredito que não. Acho que era crítico já. Liguei uma polaridade lá errada e... Sei lá. Não sei. E aí... Na bateria, né? Mas eu acho que... Não era isso, não. Ele está dando o mesmo efeito da... De quando eu comprei ele. Ele está dando o mesmo efeito. Você liga. E olha. Ele toca uma musiquinha. E desliga. Está vendo? Já coloquei a bateria. Fiz uma ligação aqui por baixo. Por dentro aqui, ó. Por enquanto. Né? Porque eu não tinha porque... É... Colocar a bateria. Fazer alguma jogada interna. Sendo que eu não sabia se ele ia funcionar. É... E já foi. Então... Ou eu compro uma bateria... Que reconhecidamente é boa. Que é difícil achar. Ou vou deixar ele como enfeite. A princípio... Vou deixar ele como enfeite. Houve um barulhinho diferente aqui. Será que foi ele? Não. Acho que eu estou viajando aqui. Querendo que ele esteja bom. E não está. Está vendo? Que ele tenta dar um... O motor está indo. Tem coisa funcionando nele. Mas o problema é que... Não está funcionando. E a bateria está carregada, tá? Eu vou tentar deixar carregando nele. Quem sabe ele... Tenha um circuito aí de reset. Sei lá. Preciso dar uma carga inicial com a bateria. Vou deixar um pouco. Vamos entender aí. O que pode ter acontecido. Mas de fato... Não funcionou. O projeto... É... A princípio falhou. Eu vou dar uma limpa nele. Que tem aqui uma... A borrachinha dele está meio... Ele estava na caixa ali por muito tempo. A borrachinha dele meio que ficou ressecada com um bolorzinho. Eu vou dar uma limpa nele aqui. Mas não é bom. Infelizmente, né? Olha ele aí. É... O negócio era tentar descobrir um jeito. Se desmontar ele... A gente mesmo fazia um hack para... Para... Controlar os servos, né? Aí seria uma boa, né? Mas aí é muito trabalho. É muito trabalho fazer um... Um... Software. Vai ter que trocar tudo. É até um bom... É legal, né? É algo a se pensar. Mas... Ele tem um sensorzinho aqui em cima. Aqui em cima também tem outro. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou deixar carregando mais um pouco aí... Por ele, né? E... Ver se funciona. Mas eu acho que o vídeo acabou. Infelizmente. Não deu certo. Vamos lá. Eu não vou me aprofundar muito. Gastei muito com bateria. Gastei uns 200 reais de bateria. Mas vai servir para outros fins. Essas baterias aí... Elas vão ter outra... Outra utilidade. Né? Eu estou na dúvida se eu queimei a placa agora. Com essa inversão de polaridade. Eu acho que não. Acho que isso daqui já era... É o mesmo resultado desde sempre. Eu acho que nem adianta sofrer. E não sei não se ele está ruim, né? Porque ele pode estar ruim. E... Está com defeito. Né? E já há muito tempo. Pode ser. Vamos ver. Falou. Show. Vou... Não sei se vai ter outro corte. Mas se não tiver um outro corte. Eu vou pensar que se tiver alguma... Se tiver alguma novidade nesse inteirinho. Eu faço um outro corte. Né? Se não. Aproveito para... Pedir para você se inscrever no canal. Dar um like no vídeo aí. Para você que gosta desse tipo de conteúdo. E... Lá para frente. Quem sabe a gente faz mais, né? Mas a princípio. Aibu. A saga do Aibu nem avançou tanto. Vamos ver. Falou.